E aí, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cássia Mello e hoje, nesse vídeo, nós vamos falar sobre os reclamões. Tu é um reclamão ou você cuida de alguém que é um reclamão? Às vezes a gente vê pessoas que são reclamões por natureza, gente, e às vezes a gente quer ajudar a pessoa, né? Tu fica com pena, tu diz, nossa, preciso ajudar essa pessoa, né? Só que às vezes a pessoa não quer ser ajudada. Sabe o que eu ouvi uma vez em um outro vídeo que eu estava assistindo? Ela fazia uma referência entre o milho e a pipoca. Tem pessoas que são milho e vão morrer milho. Não adianta tu querer ajudar, tu querer fazer tudo por ela, porque ela não vai se ajudar. Na verdade, no fundo, é da personalidade dela viver daquela forma. E ela fica reclamando, 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 procurando culpados, porque a culpa é do chefe, a culpa é do salário, a culpa é da crise, a culpa é do marido, a culpa é dos filhos, a culpa é do tempo, a culpa é de Deus, por que Deus faz isso comigo? Por que eu sou tão castigada? Por que a minha luta é tão grande? E muitas vezes a pessoa não dá um passo a favor dela mesma. Ela só enfia os pés pelas mãos, ela só cavoca, cavoca, cavoca problema, né? E isso acaba contaminando a gente que está querendo ajudar. Só que a gente tem que entender também, pessoal, que às vezes a pessoa não quer ser ajudada. Ela precisa cavocar, 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 sabe? Porque ela não entende que é ela que tem que fazer alguma coisa, que não são as pessoas, né? E a gente também tem que entender que quando a gente se oferece para ajudar alguém, quando a gente faz alguma coisa para alguma pessoa, a gente tem que fazer sem esperar recompensas, sem esperar nada em troca. Muitas pessoas, eu vejo as pessoas reclamando assim, Ai, mas eu fiz tudo pelo fulano e ele teve coragem de fazer isso comigo. Amor é questão da pessoa ser assim. Se você é uma pessoa boa, parabéns! Mas nem todas as pessoas são pessoas boas, sabe? A gente encontra muitas pessoas que falam que são boas, mas na verdade elas não são. E às vezes elas são mais até para elas mesmas, entende? Então, esses dias, como eu estava falando, eu vi um vídeo esses tempos, é onde ela se referia ao milho da pipoca, né? Quando tu bota a pipoca dentro da panela para estourar, todos os milhos são iguais, eles foram fabricados pelo mesmo lugar, o processo está sendo o mesmo, só que alguns milhos estouram e viram pipocas. Outros milhos continuam sendo milhos, e conforme vai aquecendo a temperatura, ele queima, mas ele não vira pipoca. Então, para de investir em milho que não queisse pipoca! A gente perde o tempo da nossa vida, a gente gasta o psicológico da gente, falando, dando conselho, tentando ajudar a pessoa, e a primeira oportunidade que a pessoa tem, a pessoa vai lá e faz uma caca, entendeu? Então, a culpa não é tua, a culpa não é tua. Esse milho vai ser milho a vida inteira, ele não vai ser pipoca. Algumas pessoas, pô, estouram, explodem, são pipocas, as pipocas mais saborosas, mais gostosas, maiores do pacote, né? Mas, ele aceitou o processo, ele entendeu, a gente tem que ser apto a ver onde a gente está errando, sabe? A parada é culpar, ai, mas foi fulano, foi ciclano, foi assim, foi assado, e aí encontra as pessoas e ela reclama para as pessoas, ai, como é que tu tá, fulano, tudo bom? Ai, minha vida é só Deus, né? Porque a minha vida tá só prova, só luta, só problema, não aguento mais, sabe? E esse tipo de pessoa contamina as outras pessoas, sabe? E se você tá se identificando que você é um reclamão, se esforce pra virar uma pipoca, faça alguma coisa, entenda, não adianta tu reclamar, 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 e tu não dá um passo diferente do que tu faz. Ah, mas amanhã eu vou ver, amanhã eu vou fazer. Não deixa pra amanhã o que tu pode fazer hoje por ti, sabe? E, às vezes, a gente toma decisões que não fazem mal só pra nossa vida, fazem mal pra todo mundo que tá em volta, entende? Todo mundo sofre, só que, infelizmente, a gente não pode tomar decisões por outras pessoas, sabe? Seja um milho que vai virar pipoca, entende? Seja um... não queira ficar queimando, sabe? No fundo da panela, entenda isso, sabe? E se você é do time que gosta de ajudar milhos a virarem pipocas, por favor, por favor, não invista em milho que você tá vendo que não vai virar pipoca. Olhe por ele, é isso que a gente pode fazer, né? Infelizmente. Se você conhece alguém ou se você é um reclamão, se você tá passando por essa situação, me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber se eu tô sozinha nessa ou se tem mais alguém aí que também tá passando por esse tipo de situação. Se inscreve no canal e manda pra outras pessoas pararem de serem reclamões e virarem pipocas, ok? Tenha uma ótima semana, beijo no coração, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau! Tchau!